A Feira da Justiça, que está patente ao largo do Memorial Amílcar Cabral, aqui na cidade da Praia, continua a despertar curiosidades sobre os diversos serviços disponibilizados pelo Ministério da Justiça. A ministra Joana Rosa, que se fez acompanhar da sua homóloga guinense, enfatizou que um dos grandes objetivos desta feira é levar para o conhecimento do público as apostas que se têm feito para a modernização do setor da justiça. A Feira da Justiça Não, não é um erro e nem a reportagem entrou de forma errada. Esta cerimónia de casamento entre estes dois jovens foi o ponto de atração do dia de hoje na Feira da Justiça, que está a decorrer ao largo do Memorial Amílcar Cabral. Uma iniciativa em que o Ministério da Justiça e a Direção-Geral dos Registros e Notariado de Identificação quer levar para junto dos cidadãos os trabalhos que estão a ser executados a nível da transformação digital e a inovação tecnológica no setor da justiça, tendo como fim a prestação aos utentes de serviços públicos com qualidade, celeridade nos domínios das atividades judiciária e judicial. O que é que difere é que no âmbito da jornada, da primeira jornada de justiça, então quisermos trazer para aqui, para fora do ambiente normal, no espaço dos nossos serviços, torcemos aqui para o público ver o nosso trabalho, de mostrar o que é que nós fazemos dentro dos nossos serviços. Com esta feira estamos a mostrar a parte também da modernização, o que é que se está a fazer para que esses serviços possam modernizar-se. Desde logo aquilo que é toda a informatização dos registros notariados, dos vários sistemas de registro perdial, comercial, automóvel, pessoas coletivas, registro civil. Estamos a apostar na modernização do notariado, para que as escrituras públicas possam ser feitas em menos tempo possível e possam também ser feitas online. Estamos a apostar para que, por exemplo, os divórcios também possam ocorrer online e, portanto, é a modernização ao serviço das pessoas e das empresas. Amanhã, 19 de outubro, será o último dia da Feira da Justiça, onde os 18 estentes presentes estão com serviços informativos disponíveis sobre o sistema de justiça em Cabo Verde.